Bem-vindos de volta, vamos dar um rolê, eu estou aqui na zona rural do município de Ibiapina, na Serra da Ibiapapa. Estou exatamente agora na Jurema Sul, saindo da Jurema Sul e indo para a cidade de Ibiapina. É, meus amigos, como eu sempre digo, este canal é mais atualizado do que Google Street View. E para quem não sabe, está tudo asfaltado da Ibiapina até o município, até o distrito de Alto Lindo, inclusive passando aqui pela Jurema Sul. Vamos dar esse rolê até chegar em Ibiapina. Ibiapina Ibiapina Vamos lá. 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 Vamos lá.